Um dia, alguém vai chegar e vai permanecer. Você não vai precisar implorar por nada. Ele vai chegar, se instalar e mudar a sua vida por inteira. Um dia alguém vai valorizar o seu sorriso, o seu jeito de encarar a vida. Vai te segurar pela mão e vai te mostrar para o mundo. Um dia, esse alguém vai te provar o quanto você é incrível. Mesmo sendo inconstante, se aumenta e repleta de medos que de vez em quando te impedem de dar um passo mais adiante. Um dia alguém vai ser inteiramente seu. Vai te provar em atitudes o quanto existe reciprocidade e vontade de te fazer a pessoa mais feliz desse universo. Sim, um dia alguém chegará com o otimismo que te falta. Vai te levar para conhecer os lugares que você nunca pensou que existiria. Vai fazer planos. Traçar uma rota. Vai te levar para jantar ou para assistir uma temporada inteira de uma série favorita. Jogados no tapete da sala. E vai ser muito bom. Um dia, alguém vai apostar em você. Vai dar gás aos seus sonhos adormecidos. Vai te fazer enxergar a vida com outros olhos. E te assegurar que vocês realmente nasceram para se pertencer. Um dia. Esse alguém vai chegar para te amar do jeito que você é. Do seu jeito. Vai te aceitar com os quilinhos a mais. Com a celulite que você tem receio de mostrar. Vai te amar com a cara lavada. De cabelo bagunçado e pés descalços. Um dia. Alguém vai te abraçar forte. E te proteger de tudo que te afronta. Um dia alguém vai te tratar do jeito que você merece. Vai ser o que nenhum outro foi em sua vida. E vai fazer entender o porquê Deus demorou tanto para colocar alguém em seu caminho. Um dia alguém vai querer dormir e acordar ao seu lado. Vai querer mudar a sua história. O seu status. E até o seu sobrenome. Um dia. Alguém vai se preocupar com você de verdade. Vai. É claro que vai se importar com seus resmungões. E ficar do seu lado. Quando até mesmo você estiver com a TPM intensa. E o seu desejo for de não vê-lo. Nem pintado de ouro. Um dia. E esse dia vai chegar, viu? Um dia alguém vai cuidar do seu coração calejado. E vai te mostrar que mesmo desacreditada. É possível sim. Amar de novo.